E aí galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas coisas que todo mundo ama Desenhos e música Às vezes não Então nós vamos falar sobre as melhores músicas dos desenhos animados E se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo a esse canal Um canal onde nós fomos de filmes, séries e desenhos animados E tem sempre um conteúdo novo pra você E pra você não perder nada, é muito simples É só se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho das notificações Porque nesse canal nós temos os vídeos todos hoje Então vamos começar a falar dessa lista Lembrando que nós não vamos falar das aberturas Vamos falar das músicas dos episódios Ah, agora eu entendi Agora eu saquei E a primeira música que eu vou começar está no desenho O Incrível Mundo de Gumball Esse desenho que eu tô falando muito, mas muito ultimamente aqui nesse canal Porque é um dos meus desenhos favoritos Eu vou começar com a vida de Fá Sorrir, gente Essa música, aquela música alegrinha, sabe? Uma mensagem motivacional que eu realmente amo Nessa lista nós também temos o Aumentando Que é uma crítica social à internet, né? Sobre hackers, sobre fake news Olha, é uma crítica social muito boa Que o Incrível Mundo de Gumball sabe fazer Assim ó, com uma excelentíssima qualidade E a música é bem diferentona também A próxima música que eu vou falar está no desenho Hora de Aventura E se chama Eu Me Lembro É uma música que a Marceline e o Rei Gelado cantam juntos E quando eu penso em Hora de Aventura A primeira música que vem na minha cabeça é essa A magia me mantém vivo Mas também me enlouquece E eu tenho que salvar você Mas quem é que me salva Me perdoa Pelo que eu possa fazer Quando não lembrar de você Caramba, eu escrevi isso? Que beleza Outro desenho que também investe pesado nas músicas É o Steven Universo A criadora do desenho, a Rebecca Sugar Além de ser a criadora, animadora Ela também é uma excelente compositora E ela compôs algumas músicas para esse desenho Como a música é mais forte que você É uma música expositiva da Garnet Enquanto ela luta com a Jasper Vai em frente que o teu soco é improvável Não tá vendo que o meu lance é estável O seu ódio é porque eu sei ficar na minha Tá zangada porque tá sozinha Porque fizemos juntas, você não dirá Nós vamos ficar assim toda a vida Se você nos separar, voltaremos novas E seremos duas vezes você na hora A segunda é Dirigindo Minha Vã para o Seu Coração Aquela música fofinha que todo mundo gosta Eu sei que não sou rico Quem sabe um dia então A minha vã vai pro seu coração Minha vã vai pro seu coração Eu não gosto desse desenho, né Mas tem uma música que olha Que sempre que aparece O Jovem Titãs, né Que é o desenho que eu vou falar Eu penso nessa música Que é a música Waffles Cara, não tem nenhuma letra Além de Waffles É assim Waffles, Waffles, Waffles Gente, essa coisa é um chiclete É um chiclete Gruda aqui e não sai mais Mas outra música também que me vem à cabeça Quando eu lembro dos novos Jovem Titãs É uma música em que o Mutano canta pra terra Uma música romântica Agora, né, vamos falar de um desenho brasileiro Irmão do Jorel Que tem um momento musical excelente Que é, né, o rap da vovó Juju com o Cassius Clayton É simplesmente incrível Eu vi aquilo rindo, rindo, rindo Porque é muito bom Come abacate bem Come, cara Eu amo aquela vovózinha Eu amo aquele personagem Eu queria ter um boneco Uma caneca Alguma coisa dela Porque ela é muito fofa E bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, inscreva-se aqui embaixo Ative o sininho das notificações Porque nesse canal nós são os vídeos todos os dias Muito obrigado por terem ficado até o final E tchau! E tchau!